Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver mais de vocês de Roblox, e eu tava aqui, de mamãe am! Olá, pessoal, tudo bem? E junto com o meu pai am! Fala, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Eu Nunca! Sim, eu já ou eu nunca, né? É, isso aí, galera! Então, já vamos começar? Bora! Alguém já esteve num fight! Num fight físico? É! Eu tive uma briga física! Eu nunca! Olha só, gente! Gente, eu era briguenta na escola, devo confessar, não façam isso, é feio! Eu não era muito briguenta não, mas uma confusãozinha ou outra, né? Ó, eu nunca tive... Como é que fala? Comida envenenada. É! Comida envenenada nunca! Não! Não é comida envenenada, né? Quando você passa mal com alguma comida? Ah, passa mal com comida? Então, se for isso, eu acho que já! É, tipo, sabe quando você vai em restaurante e a comida, tipo assim, não vai muito bem, pessoal? Ah, então era já, gente! Você fica meio doente... Próxima! Ó, nunca fiquei perdido numa loja quando eu era pequeno, eu já! Ah, já, gente! Sempre, né? Eu acho que já, eu acho que já! Já, pessoal! Sai gritando a mamãe, cadê você? Não, eu fiquei naquele lugar onde eu fiquei perdida, gente! Quer saber o Deus, me acha, por favor! Ai, ai... Tá, é... Nunca encontrei uma celebridade! Eu já, várias! Eu já, mas eu não fui conversar! Não, eu também, gente, eu nunca vou conversar com a pessoa! Ai, gente, eu não lembro! Eu encontrei o Alex, o jogador de futebol, que era da seleção antes! Eu já conheci atrizes, já conheci jogador de futebol... Ai, gente, eu não lembro! Mas tudo de longe, assim, nunca fui conversar com a pessoa! Isso! É, eu não lembro, galera, então eu não respondi essa! Tá, vamos pro próximo! Tá, vamos ver a próxima! Nunca fui para um show, né? Eu já fui! Show só... Ah, eu já fui online! E online com a Ju também! Eu vou falar que sim, do BTS e da Blackpink, galera! Online, mas eu quero ir um dia pessoalmente, né? Ah, sim! Quando tiver, com certeza, a gente vai! Sim, com certeza! Então, ó... Vamos ver! Nunca engasguei com água! Nossa! Com certeza! Já, gente! Nossa, você tá bebendo água daí do nada, você fica... Então, ó... Todo mundo já, pessoal! Ok! Ó, eu nunca tive que costurar certos pontos, pessoal, pontos! Pontos? Eu já tive quando eu ganhei a Ju, então sim! Eu não! Oito pontos na cabeça! Nossa! Ai, ele tem a cicatriz, gente, na cabeça! Na cabeça! É do ladinho, é do ladinho, perto da orelha! Ai, que dor, gente! Que dó! Eu nunca liguei pra alguém fazendo uma prank! Ligando? Eu acho que não! Eu nunca fiz isso, acho! Eu não, ligando não, agora fazendo ali pessoalmente sim! Eu nunca fiz prank, galera! Então não! Ligando, acho que não! Eu acho que não também! Não me lembro, pelo menos! Ah, eu nunca quebrei alguma coisa dentro de uma loja! Ah, eu não, gente! Ah, nunca, gente! Eu tenho que ser um meio cuidadoso, acho que eu nunca quebrei não! Toda vez que a gente entra numa loja, a mãe fala assim, não toque em nada, entendeu? Que você é um pouco desastrada, vai quebrar tudo! A Ju é um pouco desastrada, principalmente quando tem vidro, eu já falo, não, fica perto! Nunca fingi estar doente para faltar aula! Não, não façam isso, gente, mas eu já! O que? Eu acreditei que era verdade, Ju, aquela vez que você falou que tava doente! Opa, quer dizer, não, eu não! Não, gente, é que você não quer ir pra escola, né? Próximo, então, eu nunca caí de bike, eu já caí de bike! Nossa, muito! Quando você tá aprendendo a andar de bike, né, você cai geralmente? Mesmo sabendo mesmo, eu já caí, gente! Uma vez caiu a roda da bike que eu tava andando! Nossa, que louco, gente! Tava velhinha já, hein, Tecinho? Quem nunca tomou aí uma picada de abelha? Eu já tomei! Eu já, pessoal, no pé! Tomei não, eu já levei, né? Levei uma picada no pé, gente! Tava passeando, daí do nada, bum, doeu muito, galera! Nossa, dói, gente! Coloca nos comentários aí, galera, o eu nunca de vocês também, pra gente saber! Exatamente, vai respondendo aí cada pergunta! Isso aí! Ah, não, essa aqui, quem nunca andou numa porta de vidro, acabou batendo, achando que tava aberta! Ai, gente, eu tenho uma história dessa, eu já! Eu sempre conto essa história pra todo mundo! Que eu já bati na farmácia, é uma vergonha, um dia eu conto completo pra vocês, gente! Um dia eu conto! Foi a maior vergonha da minha vida! Sério! Meu Deus! Ó, eu nunca dei risada tão forte que eu acabei, tipo, cuspindo o que eu tava bebendo! Ah, eu já, pessoal! É, às vezes você engasga, entendeu? Era tão engraçado! Principalmente quando alguém conta alguma coisa assim, quando não pode, sabe? Quando você não pode dar risada, daí que você ri! Tá bebendo alguma coisa, já era! É, pessoal! Nunca tive um pet! Eu tenho um pet! Tem um pet! Temos o Tchukinho, galera! A próxima aqui, eu nunca fui suspenso da escola, tipo, tomar uma suspensão por algo e você ter feito errado! Ah, isso não, gente! Nunca! Eu era até comportado na escola, ó! Eu já fui expulsa da sala de aula, mas... É... Da escola! Só daquele dia, né, Cris? Eu nunca, gente! Ai, meu Deus do céu! Ai, eu nunca... Eu nunca... Snook, eu não sei o que isso aqui, não é alguém? Nunca foi pra um lugar onde você não era pra ir, você foi escondida! Aaaah, tá! Mãe, não veja isso, eu já! Eu nunca, gente! Eu também já, eu também já! Júlia, não era pra você estar vendo que sua mãe já veio! Gente, eu fico jogando videogame com os amigos, não tem pra onde ir, não! É, agora nem pode ficar saindo de casa, né? Esse aqui eu nunca fui sem pagar num cinema mesmo! É, tipo, você só foi escondidinho assim, dentro do cinema, galera, não! Gente, eu tenho medo de fazer esse tipo de coisa, não, eu não faria! Não pode, galera! Não, tem que pagar, quando tem que pagar, é paga, gente! Tem que pagar? Se não pode pagar, você espera, junta o dinheiro e paga! Ó, eu nunca fiquei tão bravo com o videogame que eu acabei quebrando algo, olha! Eu nunca quebrei! Deu vontade? Deu! É, a gente só deu uns tapinhos ali na mesa, tu vai nunca quebrar! Às vezes dá uma raiva porque não funciona, não, mas tudo bem! Tem que contar até 10, expirar... Ó, eu nunca ganhei um F num teste, ou um zero, né? Um zero? No Brasil não usa letra, né? Zero na próxima? Zero não, gente! Tipo, acertar uma questão, pelo menos, de honra ali, né? Eu não era das melhores alunas, mas tirar um zero, daí já é demais, né? Eu nunca tirei um zero também não, galera! Posso não tirar nota máxima, mas não zero! Aqui ó, eu nunca quebrei a tela de um telefone ou de um tablet, eu já! Não, eu não, nunca! Como? Eu deixei cair o celular uma vez e já fez um rachado! Eu sou bem cuidadosa com essas coisas! Pessoal, o meu celular cai direto, mas nunca quebrou, então não! Nossa, é forte, ele é guerreiro! Não, meu celular é guerreiro, galera! Olha só eu, olha lá! Olha só o pai, gente! Bora, que sim! Prestar mais atenção! Deu prejuízo, hein? Fazer o quê, né? Agora, o que que é isso aqui, ó? Eu nunca culpei um irmão por algo que eu fiz! Ah, já? Não tem irmão, então não, gente! Já, gente? Minhas irmãs, coitadas! Eu tenho, mas eu nunca culpei meu irmão por nada que eu fiz, não, eu acho! Ah, eu já! Quem é que comeu chocolate? Foi ela! Foi eu, não! Gente, não temos irmãos aqui, então não! Ó, eu nunca fui... Ah, pego colando na prova! Não, eu nunca colei, gente, então... Não! Pega? Não, nunca! Eu nunca fui pego colando na prova! Não, eu nunca fui pego colando na prova! Eu nunca colei na prova, galera, então não! Não, eu nunca fui pego, gente! Ó, eu nunca... Eu acho que caí nas escadas e olhei... Tipo, eu nunca tropecei nas escadas e olhei em volta pra ver se alguém viu... Dando, tipo, tropezando... Raramente eu tropeço, não sei, não lembro! Eu só tropeço, lavo um susto, mas eu não olho pro cara! Ah, eu acho que não! Eu cliquei errado, eu já, eu já! Você já olhou pro lado pra ver se alguém tava olhando? Sim, só que eu cliquei errado, desculpa! Ah tá, então faz já, pessoal! Ó, eu nunca cortei o meu próprio cabelo! Ah, com certeza já! Eu nunca, pessoal, a Mamis corta o meu cabelo! Verdade, gente, eu corto o Anjo direto! Sim! Eu amo cortar cabelo, quem quiser aí, ó! Um corte, pessoal! Pede aí pra Mamis! Tá garantido! Tá, eu nunca falei com o meu cachorro como se ele fosse uma pessoa de verdade! Já, galera? Todo tipo, pessoal! Quem aí tem pet e conversa com o pet como se ele fosse uma pessoa real, coloca aí pra gente saber! Eu falo como se ele fosse entender tudo, gente! Às vezes eu acho que não entendi, ó, eu nunca andei por aí, como que é, com papel higiênico na mão... Ah, preso no meu calçado! Nossa, nunca, gente! Eu sempre checo, porque eu vejo isso em filme, daí eu fico assim, não, galera! Você pisa lá no chão e tem um papel... No banheiro, né, pode ser que fique não, mas nunca aconteceu comigo, que eu me lembre! Nem comigo, galera! Você também não! Próximo, eu nunca tive que acenar para alguém que eu achei que estava acenando para mim, mas eu entendi! Ah, entendi! É horrível! Por que a pessoa tá acenando pra você, né, te faz assim? É horrível! Eu já fiz isso, sabe quando a pessoa passa de carro, dá uma buzinadinha, daí você fala, opa! Não, mas não é pra você! Não era pra você, tipo, era a pessoa que tava atrás, sei lá... Gente, isso é horrível! Ó, eu nunca dei uma bisbilhotada no telefone de outra pessoa, eu não! Eu não, galera, o telefone da pessoa é da pessoa! É, da pessoa, com certeza! Eu não! Mas então, galera, acho que a gente já respondeu bastante perguntas por hoje, né? Sim, foi muito divertido esse jogo! Foi da hora, gostei também! Achei muito massa, galera! Então é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Se inscrevam no canal e deixem o seu aparelho de compartilhar nas redes sociais! E até o próximo vídeo, tchau, bom! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.